Música Música Eu acho que... Música 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 Acelera tudo. Mas rapaz, tu trouxe até aí. Por que a gente não trouxe até aqui? É muito mole agora. É muito mole agora, ó. Tem que vir e ajuda. Tem uma hora, pô. Deixa eu vir aqui e vir a mala direta. A melhor coisa que a gente já fez, vai botar nós quatro. Porque só dorme. É triste. Pelo jeito agora vai ter que limpar com o motorista. É porque dois tirinhos e dois faz buracos. Naquela hora, se não tivesse o carro puxado ele para trás. Agora vem agora naquela hora. Mas eu queria dar uma ré. Não, naquela hora estava certo. Eu queria dar uma ré. Ainda disse, é melhor dar uma ré? Mas eu tinha engatado a ré já. Eu já.